Fala galera, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo E antes de começar o vídeo, já deixa o like, clica no gostei que é muito importante Se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho de notificações Hoje eu vim ensinar pra vocês Super Recaída do Thierry E a gente vai estar usando 4 acordes, nenhum dos acordes Tempestana Todos, todos são acordes simples E a gente vai estar tocando com uma batida só, que tá muito fácil a música toda, beleza? Eu vou estar usando capotrache na primeira casa, porém não tem necessidade alguma Você consegue tocar normal, sem o capotrache Nesse vídeo aqui eu vou estar apenas ensinando pra vocês o passo a passo Ensinando acordes, ensinando batidas, tudo certinho pra vocês Se você não assistiu a tocar nessa música completa Entra o link que tá na descrição e vai lá assistir E tá fixado nos comentários também Assista eu tocando ela completa que vai ficar muito mais fácil de você aprender, beleza? Seguinte E lembrando que nesse vídeo aqui eu deixo tudo certinho na descrição do vídeo pra vocês Tanto o nome de acorde, batida em forma de setinha E a cifra aqueleta com os acordes Tudo na descrição, beleza? A gente vai estar usando, galera, 4 acordes nessa música Que vai ser Se você usar capotrache, galera Essa aqui vira sua primeira casa Essa segunda, essa terceira e por aí vai Caso você não use capotrache, violão normal, beleza? Seguinte A gente vai estar usando O Lá menor O Dó O Sol E o Ré Esses são os acordes que a gente vai estar usando pra tocar a música toda, beleza? E agora eu vou estar passando pra vocês como fazer cada um deles Pra você fazer o Lá menor Pra você fazer o Lá menor Que é representado pelo A maiúsculo e o M minúsculo Você vai colocar esse dedo aqui na segunda corda da primeira casa E esses dois dedos vão na terceira e na quarta corda da segunda casa Beleza? Então esse dedo aqui vai na segunda corda da primeira casa E esses dois aqui vão na terceira e na quarta da segunda Esse é o Lá menor Que é representado pelo A maiúsculo e o M minúsculo O próximo acorde é o Dó E como você está fazendo o Dó? Você vai colocar esse dedo aqui Na segunda corda da primeira casa Esse aqui na quarta corda da segunda E esse aqui na quinta corda da terceira E esse é o Dó que é representado pelo C Beleza? Então esse dedo aqui na segunda corda da primeira casa Esse dedo na quarta corda da segunda E esse dedo na quinta corda da terceira E esse é o Dó representado pelo C O próximo acorde é o Sol E como você está fazendo o Sol? Você vai colocar esses dois dedos nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo vai na quinta corda da segunda E esse dedo vai na sexta corda da terceira E esse é o Sol representado pelo G Beleza? Então esses dois dedos nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo na quinta corda da segunda E esse dedo na sexta corda da terceira E esse é o Sol representado pelo G O próximo acorde é o Ré E como você está fazendo o Ré? Você vai colocar esse dedo aqui na primeira corda da segunda casa Esse dedo aqui vai na terceira corda da segunda casa E esse dedo aqui vai na segunda corda da terceira E esse é o Ré representado pelo D Beleza? Então você coloca esse dedo aqui na primeira corda da segunda casa Esse dedo aqui na terceira corda da segunda casa E esse dedo na segunda corda da terceira E esse é o Ré Agora eu vou estar passando a batida para vocês Que está bem fácil e bem simples E vai ficar o seguinte A gente usou basicamente uma batida na música toda E a gente vai fazer ela nessa parte do violão Para pegar mais o som da madeira Beleza? Porque você fazer aqui Aqui fica mais legal de você fazer o vaneirão Beleza? Nos dois lugares dá para fazer Mas aqui você pega mais o som da madeira Beleza? A música Eu não vou poder cantar ela aqui completo Com as redes autorais Então se você não assistiu Tocando essa por completa Entra no link que está na descrição E vai lá ver E está fixado nos comentários também Seguinte A gente começa a música assim Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento E aí o pré-refrão Mas eu não Eu não Eu não Eu não esqueço Bebo e ligo E vou bater no seu portão Aí o refrão Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder é correr Atrás de quem sofrer com a revida Beleza? Apenas isso A batida galera Ela é o seguinte Ela parece ser complicada Mas não é Tá? Seguinte Desce Abafa Desce Sobe Abafa Desce Abafa Desce Sobe Abafa Ó E aí só colocar no ritmo Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E meu super-poder é correr Atrás de quem sofrer com a minha vida Beleza? Então só isso Vou fazer bem perto aqui pra vocês verem Você desce Abafa Desce Sobe Abafa Eu prefiro descer e subir com o dedão Que eu acho que fica mais fácil Então por exemplo Entendeu? 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 Mas eu não Eu não Eu não esqueço Bem-me liga e vou bater no seu portão Deve me lembrar Do meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída Nossa, tava fazendo a batida errada Tava fazendo muito rápido Seguinte O tempo dessa música vai ser o seguinte Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E a mesma coisa pra cima Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Então é isso galera Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam muito o like Se inscrevendo no canal E vai tá tudo certinho pra vocês na descrição do vídeo Tanto o nome de acorde Batida em forma de setinha E a cifra que eleita com os acordes Grande beijo E até o próximo